Aqui eu coloquei ontem, vocês estão vendo aí a data, aqui nós fizemos um vídeo e aqui nós plantamos a Gutear, nós plantamos a Gutear também, tem um vídeo que nós estamos fazendo aqui, é para vocês, o Gutear eu aproveito todas as caixas de madeira, que vocês estão vendo aqui as caixas de madeira aqui, todas as caixas que vocês estão vendo aqui são tudo forrado de plástico, eu compro esse saco de lixo grande e faça a forração, que aí tem mais durabilidade para conservar madeira também, aí eu só furo só embaixo, furo embaixo e fica bem legal realmente o caixote que dá para poder você armazenar a semente, então aqui nós temos, se nem falar, está manuscrito aí, Palmeira Gutear, plantar no dia dois dos cinco até, já que está esse vídeo aqui, tá ok? Então tá aí mais a semeadura de Gutear, que nós fizemos, né, não fizemos e agora nós vamos ver o próximo vídeo para vocês, tenha com Deus, um forte abraço.